Aos poucos o centro de Teresina vem deixando de ser o que era, mesmo com os monumentos, com os prédios históricos, os diversos estabelecimentos comerciais que existem por lá, é claro, muito evidente que o local enfrenta uma redução na movimentação das pessoas e a gente vai entender um pouco mais sobre este processo agora. Hoje muitos prédios estão abandonados e outros que antes eram habitações passaram por reforma e foram transformados em pontos comerciais. Já em outros pontos do centro da capital, algumas residências foram demolidas e viraram estacionamentos. Anteriormente considerado o local mais movimentado da capital, o centro de Teresina vem aos poucos deixando de ser o que era. De certa forma, como o local enfrenta uma redução de sua população residente, o reflexo também vem para o comércio. A dona Maria do Socorro, por exemplo, é vendedora de água de coco no centro de Teresina. Com a pouca habitação e o movimento baixo, ela já sentiu as vendas caírem por essa razão. 22 anos que eu trabalho aqui, ainda não tinha visto ainda uma movimentação tão fraca como agora essas duas semanas anterior. Porque não tem ninguém no centro, aí a venda também não tem, né? Assim como o Dejacir, vendedor há pouco mais que três anos, também já sentiu o impacto nas vendas. Fraco, muito fraco comparado até o ano passado, hoje está, esse ano está demais. Segundo os dados, de 2012 houve uma redução de quase 20% na população aqui do centro de Teresina. Em 2010, esse número representava 118 mil pessoas. Já em 2022, esse número caiu para 95 mil pessoas. Ou seja, uma redução de mais de 23 mil pessoas que deixaram o centro ao longo do tempo. O problema do esvaziamento do centro de Teresina envolve diversas questões, né? Podemos girar aí basicamente em três órbitas que podem dar pelo menos um indício de explicação do que tem acontecido, né? O primeiro fenômeno é algo que acontece comumente na maioria das grandes cidades, das cidades que crescem muito, que se desenvolvem e fogem um pouco do controle, que é o fenômeno da policentralidade ou polinuclealidade, né? São cidades que ficam polinucleadas ou com vários centros. Por exemplo, essas cidades se desenvolvem, elas vão gerando aglomerações urbanas no seu entorno, que outrora era chamado de periferias, né? E esse entorno acaba se transformando em gerando ali uma gama de serviços, tanto serviços públicos como também o intenso comércio, como é o caso aqui em Teresina da região do Grande Diceu, na zona sul do Parque Piauí, na região norte, com essa gama de serviços ofertados nessas regiões, as pessoas sentem menos necessidade de ir ao centro da cidade para resolver alguma coisa. E esse fenômeno da policentralidade ou polinuclealidade é um fenômeno comum no mundo todo e o que resta, no caso das cidades que sofrem isso, é fazer uma repaginação do seu centro, né? Quando você fala centro é porque existe também uma periferia. Aí você pega agora o Grande Diceu em Teresina, tem uma região central, assim como na região norte, assim como no Parque Piauí e por aí vai. E essa aglutinação de forma concomitante de diversos serviços, tanto serviços públicos como também tem esse comércio, as pessoas preferem então comprar perto de casa, resolver seus problemas ali perto de casa e não se deslocar mais para o centro da cidade, no caso da Teresina, né? Um outro fato também que pode explicar o possível esvaziamento do centro de Teresina é a redução da oferta de transporte público que a cidade sofreu desde a época da pandemia, né? Essa irregularidade na oferta do transporte fez com que as pessoas também sentissem um pouco mais de dificuldade de se locomover até o centro da cidade. Associado a esse fenômeno da redução do transporte público, da dificuldade de acesso ao transporte para poder chegar no centro da cidade, também envolve a dificuldade de estrutura. O centro é difícil estacionar, as pessoas acabam não encontrando aquilo que precisam por conta dessa configuração. muitas empresas também saíram do centro da cidade, foram se localizar em outras localidades.